Hoje nós viemos ao setor Madre Germana 1, é a Aparecida de Goiânia. Recebemos o chamado de um pai que está desesperado. Ele precisa de ajuda, precisa trabalhar para ter condições de cuidar do único filho que ainda mora com ele. Nós vamos conhecer a história do Seu Noel. Mora aqui nesta casa. A gente recebeu o chamado e a história do senhor com a da sua esposa é uma história de muita ajuda, né? Um coração enorme. São quantos filhos no total? Fala pra mim. São dez, oito adotivos e um casal biológico. Oito filhos adotivos, ou seja, oito pessoas que o senhor ajudou a criar. Sim, inclusive o David Luca que eu vou apresentar pra vocês agora. De todos os dez filhos, incluindo os adotivos e os biológicos, só o David Luca continua morando com o senhor. Todos os outros já casaram. Sim, só o David Luca porque ele desenvolveu paralisia cerebral. Então hoje ele depende da minha esposa pra tudo e de mim pra tudo também, porque eu ajudo a minha esposa a cuidar dele. Eu ajudo no banho, eu ajudo na mamadeira, que a base dele é a mamadeira. Ela alimenta basicamente da mamadeira, que é o leite de soja, a farinha de trigo, a aveia. Nós vamos então conhecer agora o David Luca. Ele tem 14 anos de idade e teve paralisia cerebral assim que nasceu. Ele fica a maior parte do tempo assim, na cadeira de rodas, né? Quando não tá na cadeira, ele tá deitado, dormindo. Isso, é verdade. Quando ele não tá na cadeira, ele tá deitado no colchãozinho ali no chão. Outra hora nós põe a rede aqui na área e ele fica aqui deitado. E é assim. O dia inteiro é assim. Aí à noite vai pra cama lá no quarto. Agora é o seguinte, são muitas dificuldades que a família enfrenta. A primeira delas é a falta de recursos. A única renda da família é o auxílio-doença que o David Luca recebe no valor de um salário mínimo. A dona Zilma não tem condições de trabalhar porque precisa cuidar dele 24 horas por dia. Já o seu Noel, ele está procurando emprego. Precisa ter uma renda maior porque com o salário não dá pra nada. Não, é verdade. Só os medicamentos e flaudas e o leite dele, a comida dele, consome o salário. Nós pagamos 500 reais dessa casa aqui, que nós compramos na prestação. Eu comprei um carro usado, tá embirado bem, não consegui nem transferir os documentos. E tô com o IPTU atrasado aqui. Porque eu perdi o emprego há quase dois anos e o mercado não absorve por causa da idade. Então o que eu tô fazendo? Tô ajudando o cuidado do David Luca. E a dificuldade é muito grande. Tô precisando de todo tipo de ajuda possível. De flaudas, leite, pra ele. Então o que as pessoas que puderem nos ajudar, nós estamos aqui pra receber essa ajuda. Nós procuramos a Record justamente por isso, por causa de desemprego e necessidade extrema mesmo. Além de vendedor, o senhor tem experiência, já atuou em quais áreas? Não, serviços gerais, cuidar de uma chácara, um porteiro de prédio. Não tem problema, sabe? Eu quero trabalhar pra gerar renda pra minha família. Porque não é fácil você ver faltar coisa, principalmente pro David Lucas. Porque na verdade o David é que nos ajuda. Então a pessoa pensa, é difícil cuidar de uma criança especial. Não é. A gente faz por amor e ele cuida da gente, na verdade. E como é que é esse amor? O senhor cuida dele desde quando ele tinha um mês de idade? Uma geladeira que tá vazia, né? Ah, vazia. Poderia ter mais mantimentos, mas não tem condições. É, não tem condição pra manter ela cheia, né? Inclusive até o leite do Lucas acabou, na verdade. Tô sem o leite dele. Agora, a cama do David Lucas, a senhora tá me falando que a cama tá quebrada. Tá quebrada. Eu tô precisando de um colchão. O colchão já é muito antigo. A cama tá quebrada e tá até escorada aqui com tijolo. Essa luta tem 14 anos que eu tô nela e eu não vou desistir agora, não. O David mudou minha vida. Mudou a gente, com certeza. Senhor Noel, da mesma forma que o senhor é um anjo na vida do David Lucas, eu tenho certeza que muitos anjos estão também nos acompanhando agora e vão entrar em contato com a família, vão ajudar anjos como o seu Noel, a dona Zilma, que lutam diariamente pra cuidar e dar uma vida mais digna pro David Lucas. Música 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 Tchau, tchau.